Tudo bem com vocês? Gente, depois de 13 anos sofrendo, fazendo malas pra cima e pra baixo, vindo com as roupas todas amarrotadas, depois de 13 anos eu descobri como se faz realmente as malas. Porque assim, é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu fiz o teste com ela de deitar ela e a roupa não cai. Porque assim, quando você faz a mala com a roupa deitada, você vai levantar a roupa, você vai levantar a mala, as roupas caem todas. Então assim, fica todas amarrotadas, ainda mais vestido, camisa, até as camisetas mesmo. A gente chegava num lugar lá e falava, meu Deus, é tudo arrugadas. Então assim, depois de 13 anos eu descobri como se faz realmente as malas. Ontem veio uma amiga aqui e ela falou pra mim assim, Cris, eu tava com as malas quando elas chegaram, ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, ai, tô fazendo as malas porque eu vou de viagem. Ela falou assim, mas você faz as malas assim porque você não tenta fazer assim. E aí eu falei, não, mas não é mais complicado isso? Ela falou, não. Aí a gente começou, ela começou a me explicar como que era. Você dobra a roupa assim, assim, assim. Dobra a roupa normal, igual a camisa, em vez de você dobrar ela inteira, você dobra ela pela metade. E você vai colocando da maneira que eu vou explicar pra vocês agora. Olha aqui, eu tenho essa camiseta do Paco, em vez de dobrar ela assim inteira, eu dobrei ela na metade pra que ela ficasse assim. Pera, ela tá virada. Assim na metade. Em vez de ela ficar inteira assim, na metade. É difícil. Assim. E os shorts também. Assim. E assim. Então, ainda mais esse que é de linho, que arruga muito fácil. E os meus shorts também. Eu fui colocando assim, dobrando pela metade. E as camisetas da mesma maneira. Em vez de colocar elas inteiras, eu fui colocando elas assim. Eu fui separando, esse é um conjunto, esse outro também. Tá com a camiseta dentro, o outro é um vestido. Então, assim. Eu fui separando por roupas que eu vou usar. Roupa na segunda, roupa na terça e roupa na quarta. Você vê que não é muito. Aqui são pijamas, meu e da Bea. Ali são saídas de praia. Então, eu vou tentar colocar assim, tudo na mala. E dá pra sobrar o espaço pra gente colocar os sapatos junto. Gente, ó. Sentei aqui no chão pra mostrar um pouco pra vocês. Apesar da toalha, eu coloquei a toalha embaixo. Por último, porque assim. Pra ela ser maior, eu acho que ela... Recebe melhor o peso, sim, das roupas. Aí eu vou colocar essas cangas também embaixo. Pra ela ficar bonitinha. As camisetas. Esses, como não é de marrotar, então eu vou colocando assim nos cantinhos. Pra tampar esse... Essa também. Gente, olha que bonito. Esse saco... Eu guardo o saco da roupa suja. Quando a gente vem de lá pra cá, eu coloco a roupa suja e tudo aqui dentro dele. Olha que bonito. Esse aqui foi minha cunhada que deu de presente pra Bia. Faz muitos anos, muitos anos mesmo. Eu acho que a mulher que fabricou ele é de Goiânia. Muito bonito. Então assim, toda viagem que a gente vai, a gente leva de saco. Também levo essa necessaire. Ela é uma maletinha. Aqui eu coloco creme de corpo, bronzeador, shampoo. Apesar que no hotel também tem, mas já sabe. Por causa da água do mar, o cabelo da gente fica horroroso. As escovas de dente não entram, porque como eu tô levando assim. Então eu vou colocá-las no meio aí também. E ela é uma maletinha. Acho que eu comprei isso aqui no Mercadona. E eu paguei na época 6 euros. E eu falo na época porque faz anos. Anos e anos. E agora eu só vou colocar os biquínis. Então assim, ela ficou assim. O que eu achei, gente, muito melhor. Na minha opinião, muito melhor do que ficar você colocando a roupa na mala deitada. Porque quando você vai colocar a mala em pé, cai todas a roupa e amarrota tudo. Então assim, agora só ficou pra colocar os sapatos. E os sapatos eu não vou colocar aí. Só ficou agora uma necessaire de maquiagem. E já tá pronta a nossa mala. Os sapatos eu vou colocar em outra sacola. Que é uma sacola, uma mochila do Paco. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.